Fala pessoal, bom dia! Voltei aqui no local do incêndio, aqui no Parque do Cocó. Está bem diferente de ontem, né? Aquele fogo alastrado, aquela fumaça escura, atingindo vários bairros da cidade. Eu vou levantar o drone agora e vocês vão ver mais ou menos como é que está aí a situação ou como ficou a queimada aí nesta área verde aqui do Parque do Cocó. Parque do Cocó Parque do Cocó Parque do Cocó